E aí galera, fala aí, aqui é o Lucky, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu trago aqui pra vocês um top 10 dos casais aí que apareceram na série do Ben 10. Então já vai deixar o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e bora pro vídeo. Bom pessoal, aqui eu vou citar casais que apareceram desde a série clássica até o Omniverse. Então em décimo lugar aqui eu coloquei o casal de um encanador e com Lilopanos, né? Que foi lá no casamento alienígena no Ben 10 clássico. Quando o Max, a Gwen e o Ben vão pro casamento, né? E tem, tipo, basicamente, né? Um humano casa com um alienígena, né? Os pais da noiva não aceitam isso, né? E os dois eram Lilopanos também, eles acabam lutando entre si e tal também. E mano, os pais do noivo e os pais da noiva, mano, eles não se batiam, tá ligado? Porque um casal era encanador e o outro era alienígena. Fazendo assim eles não deixaram de se gostar. Cara, é um episódio muito maneiro, um dos meus favoritos do Ben 10 clássico. E no final aí do episódio, quando o Belão vai lutar contra eles, né? Eles transformam ele no chama e meio que ele é engolido, né? Pelos Lilopanos e ele acaba, tipo, o Belão faz eles virar pedra, tá ligado? Mesmo assim, mano, mesmo com essas brigas aí entre os pais deles, eles acabam se casando. Bom, então em décimo lugar ficou aqui o casal de encanador e Lilopano. Em nono lugar, pessoal, eu coloquei a Sunny junto com o Antônio. Bom, pra quem não conhece a Sunny, porque, tipo, ela apareceu só uma vez na série do Ben 10, primacia alienígena, ela é a prima da Gwen, tá? Mano, é basicamente a Gwen, porém, com outras cores. Basicamente isso, mano. E no episódio, ela tem um relacionamento aí com aquele alienígena ogro, né? Que é o Antônio, mano. Cara, pra vocês verem a diferença, né, mano? As caras dão liga na diferença de tamanho deles, né? É, mesmo aí a Sunny estando na sua forma humana, quando ela vira, né, uma forma nudita, a nudita continua sendo aí do mesmo tamanho de um ser humano. Mas, claramente, como eles são alienígenas, creio que eles não iam ligar pra isso. Aí a Sunny tava hospedada na casa da Gwen, e aparece o Antônio lá, querendo, tipo, querendo dar um buquê de flores, mas ao invés disso, ele arranca uma árvore, né, mano? E também, pessoal, o Antônio, ele aparece lá no Bane's Omniverse, tá? Ele aparece de moto, e lá no Omniverse, eles dois, eles terminaram, tá, esse relacionamento. E meio que fica a Antônio e a Ster, mano. No Omniverse, a Sunny também aparece, mas ela não está mais junto com o Antônio. Em oitavo lugar, pessoal, eu coloquei o Ben com a Julie. Bom, cara, pra mim, a Julie, ela só foi legal no Hora em Força e na Supremacia. Mas no Omniverse, ela não foi legal. Ela até tinha terminado com o Ben, e o Ben não sabia, né, e começou a namorar aquele fotógrafo lá. E ele que meteu um chifre no Ben, né, se ele saber. O Ben achando que eles estavam namorando, e a Julie com o outro, né, mas enfim. A Julie era parceira do Ben, né, tipo, uma boa namorada, amiga, companheira, tudo. Mas... a gente teve, né, o verdadeiro amor do Ben, que já já a gente já fala dele, né. Bom, mas tudo tem seu tempo, né, foi aí uma namorada do Ben. Que ele teve aí na sua adolescência. Bom, já apareceu várias garotas, né, em todas as séries aí do Ben 10. No clássico apareceu a Kaia, e aí no Alien Force foi a Julie. Aí depois apareceu também a Eunice. Já teve algumas histórias e teorias aí com a Lucy. A Esther também gostava do Ben, né, mas no final de tudo a gente já sabe com quem o Ben ficou. E pra mim foi a melhor de todas. Em sétimo lugar, pessoal, eu coloquei o Vomax com a Shilene. Que, como vocês conhecem ela, né, no Ben 10 clássico lá na quarta temporada, quando ela libera o glutão pro Ben, né. Bom, foi uma personagem, né, que só teve a aparição aí no clássico. O Vomax, ele namorou, né, acabou, verdona, teve filhos e tal. Mas depois aí a gente vê que eles não estavam mais juntos, né. Que o Vomax acaba encontrando outra namorada, né, que é a Shilene. Ela que lançou aí o Omnitrix pra Terra com o intuito de dar o Omnitrix pro Vomax, né. Mas acabou indo pro Ben, né, e ela fala isso no episódio. O Ben não gostava dela, né, por achar que ela queria o Omnitrix. E o Ben achava que ela era como todos os vilões, tá ligado? Só queria o Omnitrix, só isso. E ainda ela queria levar o Vomax, né. E, mano, eles se conheceram quando o Vomax era bem mais novo ainda em Canador, mano. Mas depois aí de uns bons anos, né, que eles voltaram a se ver. Em sexto lugar aqui, pessoal, eu coloquei a Encantriz junto com o Maicon. Bom, que eles teve, né, tipo, um pequeno relacionamento lá no episódio do Ben 10 Supremacia e Alienígena em Ledger Domain. Bom, é uma feiticeira, né, junto com um cara que absorve energia. Forma um belo casal, um casal de vilões, né, dois vilões aí incríveis que teve aí no Supremacia e no Alien Force. Mas foi aí no Ben 10 Supremacia e Alienígena que eles tiveram esse lance aí, só esse episódio, mano. Foi também algo rápido, né. Dá pra gente perceber, né, mano, que, tipo, esses casais aqui que aparecem no Ben 10, nenhum fica pra sempre, né. O Vomax com a Verdona, a Sunny com o Antônio e com o Maicon. E a Encantriz não foi diferente, foi algo rápido também. Em quinto lugar, pessoal, eu coloquei o Bullfrag junto com a Thea. Bom, vamos tentar esquecer, tá, a forma do Ben e vamos aqui só pensar no Bullfrag. Onde a Thea ficou claramente apaixonada, né, pelo Bullfrag. E eu penso assim, mano, quando o Ben se transforma no Bullfrag, creio que ele, tipo, nos olhos do Ben, creio que a Thea era, tipo, uma bela de uma garota, tá ligado? Não via ela só apenas como um sapo nojento. E sim, tipo, como a menina que dava pra namorar, tá ligado? Aí, ainda no final lá do episódio, mano, ela taca a lingona na cabeça do Ben, velho, e dá aquela piscadinha. Porque ela realmente, né, mano, tinha gostado aí do Bullfrag. Ou do Ben também, né, vai saber. Bom, pessoal, agora aqui temos o canal que apareceu pela primeira vez, né, no Ben 10 Omniverse, que foi a Shilene junto com o Sr. Bauman. Bom, ela aqui é uma alienígena aquática, que caiu aí na terra com a sua nave, logo quando o Sr. Bauman estava dirigindo, e ela pediu ajuda. E o Sr. Bauman acabou aí ajudando ela. Aí o Sr. Bauman levou ela, né, com a sua nave, junto com a ajuda aí do Vomax, pra um lugar que ela conseguia viver, né, na sua nave, embaixo d'água. O Sr. Bauman tinha até um traje, mano, pra ficar aí junto com a Shilene. E, mano, ele só podia se ver a cada 5,22 anos, quando ela trocava de escama. Então, tipo, ele não conseguia se ver todo dia, e era algo bem difícil aí de acontecer. E ela também precisava do elemento X aí, pra colocar na sua nave, pra sobreviver. E o Vomax ajudou aí o Sr. Bauman a conseguir esse elemento X pra ela. Então esse casal eu coloquei em quarto lugar. Em terceiro lugar, pessoal, temos o Vomax com a Verdona, lá no flashback que aparece no Beneficial Alienigen. Quando o Vomax liderava aí a Força Aérea, quando ele era bem mais novo, né, quando ele conheceu a Verdona, porém aí na sua forma humana. Quando ela tinha aí um vestido e um cabelo curto laranja. Porque assim, o Vomax, né, logo de primeira sim, ele não sabia que a Verdona, ela era uma nudita, né. Mas durante aí, no mesmo episódio, ela revela a sua forma real, sua forma nudita pro Vomax. Mesmo assim, mano, ele continua gostando dela. Formaram aí um belo casal também. E tiver, né, os dois filhos, que é o Carl, o pai do Ben, e também o pai da Guan, se não estou enganado. Bom, essa aqui também foi a primeira e única aparição da vovó Verdona aí, quando ela era mais nova, também na sua forma humana. Aí lá no Beneficial Alienigen, a gente vê a forma mais velha dela, né. Bom, galera, em segundo lugar, eu coloquei o Ben com a Kai. Que, mano, pra mim, foi a melhor garota aí que o Ben achou. Foi a mulher verdadeira aí do Ben. Bom, a Kai, ela já teve a primeira aparição lá no clássico, né, num episódio aí do Loops Ben, que aparece lá o Yanalduchi. Foi quando o Ben e a Kai se conheceram aí pela primeira vez. Infelizmente, não tivemos a aparição dela no Alien Force e no Supremacia, mas ela retornou aí no Ben 10 Omniverse, ainda quando o Ben estava adolescente. Eles já se beijaram algumas vezes também, né, tipo, uma vez por acidente, outra vez a Kai que beijou o Ben quando ele estava se transformado aí no XLR8. Bom, mas aí, né, foi a namorada do Ben que ele levou até na sua vida adulta, e se juntaram e tiveram também o filho deles, né, o Kenny. Que, pra mim, mano, é a melhor, foi a melhor de todas, mano. A Kai é muito da hora, ela é luta, ela é guerreira, no Omniverse ela tem aquela espada muito louca. Então, mano, foi a melhor aí que o Ben teve na sua vida. Agora, em primeiro lugar, pessoal, o melhor casal de Ben 10, teve sua primeira relação nos Alien Force, depois no Supremacia, depois no Omniverse, que é a Gwen junto com o Kevin, né. Não tivemos nada de interessante, tipo, em relação com eles dois no Ben 10 clássico. Agora, eu não mostrava gostar dele, também porque ele era um vilão, então, tipo, não tinha nada de mais no Ben 10 clássico. Aí, no Alien Force, né, que eles começaram a se gostar, começaram a namorar. Aí, no Ben 10 que eu nasci ali, eles ainda estavam juntos. Aí, lá no Ben 10 Omniverse, no Ben 10 do futuro, né, na linha do tempo aí que é o Ben 10.000, né, do futuro, eles ainda continuam juntos. Junto aí com o Devlin também, né, que ele não aparece no episódio, mas o Derek aí, ele falou que durante aí o episódio que eles apareceram, o Devlin aí estava em casa cuidando aí da Zed. Eu fiz um vídeo, tá, pessoal, falando aí se a Gwen é ou não é a mãe do Devlin, tá? Então, só pra sair no canal pra vocês verem. Então, mano, esse aqui foi o melhor casal que teve, mano. Na moral, mano, mesmo o Ben 10, né, sendo o principal aí do desenho. Mas, na moral, mano, nesse top 10, a Gwen e o Kevin merecem aí ficar em primeiro lugar. Bom, galera, ainda vou finalizando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal. Também comente aqui embaixo, tá, pessoal? Qual o top 10 aí de vocês? Quais os melhores casais aí que vocês acham do Ben 10? Deixa aqui suas opiniões nos comentários, tá? Então é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo e fui! Meus pés serão meus fiéis Eu consigo ser bem mais do que Tem A escuridão Consumiu o meu coração Você é o primeiro pensador Que esse relógio criou E a sua arma De Omnitrix chamou De Omnitrix chamou Tchau, tchau.